O homem que diz dou não dá Por que que ainda mesmo não diz O homem que diz vou não vai Por que quando foi a não quis O homem que diz sou não é Que nem mesmo não sou Oh, não tá Ninguém me está quando quer Coitado do homem que cai No canto de ossana traidor Coitado do homem que vai Atrás de mantenga de amor Vai, 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 não vou Vai, 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 não vou Vai, 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 não vou Vai, vai, vai Não vou que não sonhe em ti E conversa de esquecer a tristeza D'un amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de novo O amor, o amor, o amor Vai, 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 vai Que vai se arrepender Pergunte pro seu orixá Amor, o amor, o amor, o amor Amor, se vão, se doer, vai, vai, vai amar Vai, vai, vai sofrer, vai, 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 vai chorar Vai, 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 vai Eu sei que não sou ninguém de ir E convença de esquecer e a tristeza De um amor que já passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Vai, 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 vai sofrer Vai, 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 vai amar Vai, 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 vai chorar Vai, vai, vai amar Sofrer, jorar Bye